O Pedrão vai embora mesmo, mas no lugar dele tem o Val Baiano e o carro, você colocou ele no seu cartola? O meu centroavante do cartola, grande Val Baiano No mínimo 33, 34 pontos do Val Baiano no cartola, a gente volta já Aqui no Ford, nós fazemos carro, carro mesmo Nossa tecnologia está em todos os nossos carros, não só nos modelos de luz Nós fizemos os primeiros carros bi-combustíveis, e agora a tecnologia reflete, tem um pouquinho de gasolina nas partidas a frio Até o chave pegou, pode levar bem na boca do Val e chute o balão Calma, vou trás Ah, vai plantar o pé e não pega no meu batata Tem carro, tem carro mesmo Futebol, a maior marcha do Brasil e a tua barra, mais um benefício feito pra você Cone o seu Itaucato e paga só metade Metade do seu ingresso no futebol Quer saber mais? Ateste o site Cone o seu Itaucato pra rachar o ingresso no futebol Acontece A cor sem beijinho, você sa... Cone o seu Itaucato pra rachar o ingresso no futebol Então, só que a gente, né? E ela é? Pessoal, vem pra mim que eu tô super atrasado, eu estou andando no relatório. A viú sempre ajuda você a ficar mais conectado.